Dinâmica, criando muitas ações e realmente fazer com que o pessoal que tinha aquela índole, digamos assim, cultural de épocas passadas, que ele veja a biblioteca como uma necessidade para o seu desenvolvimento pessoal, intelectual e profissional. É, professor, eu acho que a biblioteca é o grande salto para o futuro que o Brasil pode dar. Como nós somos um país com vocação para a burocracia, quando a gente fala no ensino, a gritaria é imediata. Não, porque tem que ter diploma, tem que ter aula presencial, por isso que uma das coisas mais poluentes em uma cidade é uma escola. Eu me lembro que trabalhei na Urus, o pesadelo para nós, que era ali o bom Jesus, etc. Só que é lógico, primeiro e segundo grau, inevitavelmente a criança tem que ir à sala de aula. Primeiro grau até para poder comer, ter assistência médica toda, para ser educada. Agora, o adulto, o estudante universitário, esse é diferente.